Olá pessoal, meu nome é Rui, sou educador do Curumim do SESC Itaquera e nessa quarentena tem um monte de gente experimentando novas receitas. Eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês uma receita que eu fiz junto com os meus filhos. Meu nome é Diogo, meu nome é Davi e a receita que a gente fez é creme de inhão com mamão. Acompanhe o passo a passo no vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!